e mais um vídeo aqui no canal pessoal chegou aqui na bancada o notebook da samsung o modelo dele é um np 300 e tem um processador aqui core 3 né e está com o seguinte problema está com 19 volts conectado aqui na fonte de bancada quando a gente liga aperta que o power ele liga rapidamente desliga vou mostrar pra vocês aqui o sintoma na fonte chegou a dar amperagem de 1.1 agora mudou mas ele dá uma oscilada aqui na amperagem e para 109 e volta aqui tem hora que liga tem hora que não liga ligou e apagou vamos desmontar aqui e fazer análise desse problema bom pessoal a placa está desmontada aqui e vou refazer o teste né a gente vai conectar deixa eu virar do lado de cá vocês veem a sinalização aqui dos leds tá conectada o led acendeu vou apertar o power e apagou tá vendo aquele problema que estava antes de desmontar acende e apaga novamente acendeu e apagou não tem tensão para continuar então o pessoal fazendo os testes aqui memória eu já testei mas vamos colocar aqui aqui nos capacitores aqui do processador curto dos dois lados em todos os processadores em todos os capacitores ó tá e do outro lado também aqui na região do processador a gente tem aqui ó tudo em curto tá região em torno aqui da periferia aqui do processador em curto pode ser o processador bem provável que seja vamos tirado vamos tirar isso aqui é um i3 se eu não me engano e agora vamos fazer a medição aqui dos componentes ao redor a gente já parou de dar o curto uma ponta ok a outra não veja que são os capacitores que estavam dando curto ó tudo aqui ligado ao processador ao vecore aqui aqui pode ter uma resistência mesmo mas enfim vamos fazer um teste aqui para comprovar isso mesmo se ela vai manter ligado ou não se a placa ligar aqui e manter provavelmente capacitor em curto então acendeu vamos ligar agora tá mantendo veja que tá não tá desligando mais forçar aqui o desligamento desliguei tá liguei tá mantendo curto ó tá mantendo perdão a voltagem aqui tá ligando a placa ou seja provavelmente 99% de seu processador eu não tenho ele aqui mas vou tá passando ao cliente vou tentar conseguir aqui com algum parceiro mas vocês viram que cessou o curto aí nos capacitores e a placa ligou tá pessoal então por enquanto eu não tenho processador para poder continuar aqui a análise mas é bem provável que seja ele vou repassar o cliente se o cliente aprovar vou cortar esse processador eu volto com a segunda parte do vídeo aí para vocês da máquina funcionando mas a gente volta aí na sequência aí até a próxima